Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Vagna e hoje eu convido a vocês a estar junto comigo, vendo algumas plantas que estão muito bonitas, estão lindas aqui no meu jardim nessa manhã e eu já estou aqui começando o vídeo nessa que eu acho muito bonita, que é conhecida como o abacaxi roxo ou abacaxi rosa onde ela recebe um pouquinho mais de sol, vocês estão vendo aqui, ela fica num tom maravilhoso olha que coisa linda, eu acho essa planta muito linda, além dela ser muito bonita, uma folhagem muito ornamental ela também é de muito fácil cultivo, uma planta muito boa para a gente estar cuidando, cultivando no nosso jardim fica assim um encanto, olha que linda gente, dá uma toceira, se desenvolve bem rapidinho e é muito bonita, gosto demais dessa plantinha, olha que graça gente, falando em planta bonita, planta linda, olha como que está bonito o meu pé de pitanga aqui, olha a quantidade de flores que ele está e agora no mês de agosto é o mês da floração da pitangueira e agora, gente, ela está fantástica aqui, olha a croçandra também é uma planta que eu gosto muito, eu acho ela muito linda, perfeita essa planta aqui ela fica, ela cresce um pouco, né, olha, ela fica tipo um, meio arbustiva e é linda tanto a flor quanto a folhagem dela, também eu acho muito bonita, aqui dá um brilho, olha, tem um brilho nas folhas muito bonita, ela está começando a floração, olha aqui, olha, aqui tem mais botões, olha aqui para abrir, botões não, um botão, né, um botão aqui para abrir, aqui tem mais, olha e é muito bonito, olha, está vindo vários, olha, está vindo vários botõezinhos para, de flor, né, para abrir está lindo essa roseira aqui também, depois da poda, ficou muito bonita, várias brotações novas e já, já vem já as flores os botões, olha, já está com vários botõezinhos aqui, esse aqui já está maior e essa aqui é a rosa, rosa, né, aquela rosa que é rosa, é uma rosa bem grande e é linda eu acho muito linda, e se a gente deixar ela crescer muito, gente, ela cresce, cresce, fica enorme fica muito, assim, comprida, sempre tem que estar podando, e a poda faz muito bem para as roseiras, né sempre que a gente poda, já vem vários brotos novos, já vem os botões de flor e elas gostam muito, né, da poda eu trouxe essa maranta, maranta arriscada aqui para debaixo do pé de manga eu acho que ela vai ficar bem bonita aqui ela estava até um pouco sem espaço lá na garagem resolvi deixá-la aqui, e aqui vai ser bom, né, porque ela está recebendo um pouco de sol agora de manhã, depois ela vai ter sombra, que ela está debaixo do pé de manga então ela não vai ficar exposta ao sol, né, igual essa aqui, ó, essa aqui também é uma maranta ela está recebendo sol, mas esse sol não está fazendo mal para ela porque logo, logo já, esse sol já sai daqui, né, a vira e dá sombra aqui então ela está bem bonita, eu gosto muito essa begônia aqui também, olha, ela está bem bonita olha que graça, gente, está linda muito bonita aqui essa begônia aqui também eu gosto bastante dela eu acho ela muito bonita e está linda olha que gracinha, gente, eu conheço ela como casquinha de siri e parece, assim, um pouquinho, né, a textura da folha, ó muito bonitinha essa begônia olha só como que está bonito o antúrio aquele antúrio, né, que eu ganhei daquela senhora, a dona, a Maria, né, o nome dela é Maria está muito bonita aqui, deu a flor está com as folhas brilhantes bonita, aqui eu tenho mais alguns estão bem bonitos aqui aqui no canto aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês como que está bonito esse café de salão, olha, está vindo até flor aqui, ó em fluorescência aqui eu tenho alguns pezinhos, ó nesse cantinho aqui, no chão bem bonitinho a alpínia também está só show aqui nesse canto, ó só toda florida uma flor atrás da outra, olha abre uma, a outra já está ali para abrir olha que encanto que é é simples uma planta simples de cultivar e é bonita, né, eu acho ela muito bonita eu acho ela super fundamental essa folhagem e fica assim charmosa, né, porque dá essas florzinhas são bem bonitas olha quem está linda aqui também aqui nesse cantinho depois que eu passei ela para esse canto aqui, ó, ficou mais bonitinha ainda porque aqui recebe o sol de manhã agora ela está na sombra, mas mais cedo lá com as seis, sete horas ela recebe o sol aqui e ela está ficando mais variegata ainda essa aqui é a planta vela ou também conhecida como planta incenso está bem bonitinha aqui esse vazinho, né, um vazinho reciclado está bem bonitinha ah, e aproveitar aqui para mostrar também o meu gerânio que está se recuperando super bem olha só que diferença já olha como é que ele já está todo firminho, todo bonitinho que ele estava todo murcho, né, que eu mostrei para vocês tinha acontecido aquele acidente com ele e ele está todo recuperadinho já olha que benção está maravilhoso olha só que vem flor, olha essa ai, esqueci o nome, bromélia essa bromélia já vem flores ali flor, né, fluorescência aqui também deixa eu passar para cá olha que linda que ela está a grifinha olha que flor bonita, gente que gracinha está linda, linda, linda aqui eu tenho uma outra, olha essa aqui é diferente está vendo? essa aqui não tem as pintinhas rosas essa aqui já tem umas pintinhas rosas na folha, olha está linda, linda, linda maravilhosa as mudinhas de da peperomilancia duas dois vasinhos de mudinha meu trevinho agora também está se recuperando foi atacado por lagartas agora está recuperando ali passando aqui tem essas esses antúrios aqui também que estão bem bonitos mini, né mini antúrio meu cingone rosa que eu amo maravilhoso para cá o antúrio também está bem florido está vindo várias flores folhas novas olha mais um antúrio, né que eu mostrei ali alguns que eu tenho ali debaixo do pé de manga e aqui tem esse que está um espetáculo está lindo a minha maranta zebrina também continua linda cada dia mais linda as flores não param olha que linda está muito bonita aqui mais peperoma e melancia aqui na sacuia bem bonita aqui a begônia ainda está floridinha como eu mostrei no vídeo passado ainda continua dando mais flores muito bonitinha aqui essa aqui também a begônia asa de fênix só que essa aqui as flores são bem pequenas bem pequenininha diferente dessa aqui essa aqui as flores já ficam maiores e essa peperomia caperata também eu estava molhando ela hoje de manhã estava aqui admirando como que ela está bonita quase que eu perdi essa planta gente por pouco e agora ela está tão bonita olha tão viciosa graças a Deus consegui recuperar essa aqui está ainda aqui também a peperomia melancia anã essa aqui também está bonita olha olha que bonitinha que ela está bem bonita aqui coloquei umas folhinhas para enraizar para fazer mais mudas que elas pegam bem facinho através das folhas para fazer mais mudas opa ai meu Deus derrubei o vaso é para fazer mais mudas porque eu tinha uma aqui eu dei para minha irmã eu acabei dando essa mudinha para ela e aí já coloquei mais folhinhas aqui para poder fazer mais mudas para me ter sempre mudinhas essa aqui também é fantástica nossa como eu gosto dessa aqui folha dela é grossa parece uma borracha muito bonita a samambaia também jamaica está um espetáculo aqui também olha o verde verdinha ali embaixo é o liro aranha também está verdinho foi atacado ainda tem um pouquinho ainda ainda tem um pouquinho de coxonilha ali mas ele está bem verdinho os meus caládios também todos coloridos aqui olha lindos gosto muito também dessa folhagem são lindos aqui uma alocásia também que está bem bonita conhecida como cara de cavalo eu conheço como cara de cavalo não sei como que vocês conhecem aí como que vocês conhecem por aí me fala aí muito bonita olha que maravilhosa aqui está a minha mini azaleia toda charmosa aqui nesse cantinho olha as flores como que são bonitas e perfeitas eu falo perfeita porque olha essas manchinhas rosadas gente é muita perfeição né olha isso muito perfeita e olha que eu tenho essas aléia gente já um bom tempo tá sempre ela está florindo olha mais botões e olha está carregando carregada vai carregar de flores que legal que benção eu falo eu falo que é benção porque traz tanta alegria né quando a gente vê a planta da gente bonita florida vissosa aqui vocês podem ver que ela está recebendo um pouquinho de sol agora mas mais para tarde lá para uma hora o sol vem bate aqui desse lado aqui ó desse lado aqui então ela recebe um pouquinho na parte da manhã e um pouco de sol na parte da tarde tá bonita demais tá linda aqui eu tenho algumas dracenas essa aqui é a pleomele variegata e aqui eu tenho mais uma que é a dracena conhecida como pau d'água tá bem grandona bem grande aqui muito bonita e vamos encerrar o vídeo por aqui nessa lindona que também está dando um show aqui de floração as flores dela ficam assim caidinhas para baixo olha e está assim esplêndida olha o brilho das folhas gente tá muito bonita muito brilhante aqui já murchou a florzinha tem mais muito perfumada também um perfume tão gostoso e é linda olha como é que enfeita como que decora qualquer cantinho já tem uns três vídeos seguidos que eu estou mostrando ela estou aproveitando para mostrar porque depois quando passa a floração apesar que a folha é bonita também a flor a flor murcha mas a folhagem também é linda e está muito bonita gente está muito linda então é esse gente o vídeo de hoje compartilhando com vocês dessas lindas aqui dessas plantinhas maravilhosas vocês aí gostaram não deixaram o joinha já deixa aquele joinha maravilhoso e abençoado e até o próximo vídeo querendo Deus tchau tchau beijos tchau 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 Obrigado.